Como é que é, Cabral? Amigo! Tá bom? Amigo! Já me preparei, já me preparei, Cabral. Calma, Saraiva! Calma, amigo! Já tomei o meu remedinho hoje. Tá? Tô pronto. Tá pronto? Tomei o meu remedinho. Tá dedicado? Estou tranquilo. Então tá bom. Amigo! Tá bom. Amigo! Seguinte, ó, pessoal. Estou aqui. O lugar mais divertido do evento Festival Intervagos. E quem é que eu encontrei aqui? Mentira que eu não encontrei, que tá tudo combinado. Senhor Marcello Guigonetto. Um grande prazer. O homem mais bonito da ronda. Hoje vai provar do nosso biscoito. Então, teve um rango aqui ontem. Show de bola. Mas, ó, o homem mais bonito da ronda. É o seguinte. Guigo, a gente se encontrou ontem. Você tá na correria doida aí. É um evento massa. E a gente combinou. A gente tá aqui. Bateu um papo. E hoje, eu queria muito que você contasse aí o que foi apresentado pela ronda. Stand gigante. Exemplo, o maior stand aqui do evento. Obviamente, a empresa mais relevante no mercado. A maior do mercado. Um milhão cento e quarenta e baralhada mil motos vendidas, emplacadas no Brasil. Isso aí. Duzentos e mil duzentos e trinta concessos. Eu fiz o TV de casa, não fiz? Mil cento e dezenove. Não é mil zentos e trinta, não. Eu fico espalhando isso. É mil cento e dezenove. Arredondando, a gente sempre comunicou como mais de mil e cem pontos. Mas se a gente for fiel à informação, mil cento e dezenove. Rapaz, eu estou inflacionando. Eu estou dizendo que é mil duzentos e trinta. Não, mas essa é uma comunicação que a gente consegue até o final do ano. Tá bom. Olha, rapaz. Velho. É o seguinte. Até o final do ano. Você recebe até o final do ano, mil duzentos e trinta? Não, na verdade, a gente tem um trabalho. Nosso time de desenvolvimento de rede está sempre buscando possibilidades de ampliar. Eu não consigo te oficializar. Mas, mensalmente, a gente tem mudanças de alteração com cruzantes de novos pontos. A gente veio passando, recentemente, para a maior modernização da nossa rede de funcionários, que é o programa Showroom Experience. Hoje, a nossa rede está totalmente adequada em um padrão de comunicação. Só de investimento da rede, só para ter uma ideia, foram mais de um bilhão de reais investidos na rede para modernização. Então, a gente tem esse plano de expansão para a rede, que é algo que a gente sempre trabalhou. Treinamento e capacitação, como é que está isso? Treinamento e capacitação. Nós temos uma área específica para isso, que é treinamento de vendas, que tem uma área em São Paulo, uma em Recife, em Manaus, para trabalhar todos os polos. E a parte técnica de manutenção, como é que é isso? Toda a parte trabalhada em treinamento de capacitação, ela é também trabalhada na parte de manutenção, treinando os técnicos que vão trabalhar nas concessionárias, que vão contribuir na chegada dos novos modelos. Então, o modelo como atordado, que a gente apresentou, a gente vai falar daqui a pouco. A rede já está sendo capacitada para trabalhar com esse produto assim que ele chegar no mercado, com 100% da rede poder trabalhar. E esse é um trabalho que ele é feito constantemente, seja para os produtos que vão ser lançados, como aqueles que hoje já estão no mercado. Igor, você é um dos caras que a galera mais gosta, você sabia? Mas depois eu vou jogar confete nele. Tá bom. Você é um dos caras que a galera mais gosta. É que o biscoito não chegou. É o seguinte, gente, eu estou aqui me controlando, porque vamos falar sério, tá? Depois, mas vamos falar sério agora, no início, porque tem coisas que eu tenho expectativa muito grande, e aí eu peço que você faça análise facial dele. Senhor Macello Gigoneto, aproveita você aí, que sabe fazer aquelas análises faciais. Aproveita para ver se ele treme o olho, se ele olha para o lado esquerdo, para o lado direito, diagonal, soco, shoryuk. Seguinte. Bora. Estamos prontos. Hornet, Acho que ia continuar a pergunta. Peraí, peraí, calma. Hornet 750, Transalp 750. E esse ano? A Honda vem trabalhando constantemente para a atualização do line-up. É claro que existe uma expectativa muito grande em cima de produtos que fizeram muito sucesso, mas oficialmente, por enquanto, não tem nada confirmado para esses produtos, infelizmente. Tem que sabonete. Olha, seguinte. Olha, aqui, olha. Já está me crucificando aqui. Tem que sabonete. Eu vou chamar ele de Oil Man. O Valdir Coimbson. É sabonete, velho. Marcello Sabonete. É mais de Boneto, é isso? É sabonete. Marcello Sabonete. É sobre isso. Existe uma expectativa muito grande do público. A gente entende é pelo histórico de sucesso, mas, por enquanto, a gente não está oficializando nada, mas é um caminho que eu tenho certeza que pode ser, por serem modelos que tiveram histórico muito forte no Brasil, quem sabe no futuro a gente não tenha eles aqui no nosso mercado. deixa nos comentários se você acha que o Guigo é Guigo ou se é o Marcello Sabonete. Mas é isso, gente. Basta você olhar aqui se ele tremeu a sobrancelha esquerda, se ele olhou para o lado. Gente, vamos lá. Enguagem não verbal. É. Minha aposta. Dezembro de 2024. Não, não precisa responder. Algum desses produtos? Os dois. Mas, enfim, não importa. Eu acho que vai ser um baita produto para a Honda. Baita produto. Baita produto. Baita produto. 92 carrosas. 91 talvez presta um carroso. Só lembrando, o Brasil é o país que mais se vendeu Hornet no mundo, de todos os tempos. Então, assim, o mercado quer, o mercado espera. A Honda está estudando todas as possibilidades, mas, infelizmente, eu ainda não consigo passar nenhuma precisão ou oficialização. Mas você sabe que vocês vão enfrentar muito preconceito, né? Sim. Por causa dos quatro cilindros, para bicilindros. Mas é porque a galera não provou, não testou, não avaliou. Isso vai cair. Exatamente. E eu sei disso porque, recentemente, uma concorrente, eu fiz o teste. Eles saíram de um motor em V e de um motor quadricilíndrico. Colocaram agora um motor em linha bicilíndrica, que é a tendência mundial para atender os padrões, diminuir o custo de produção. E as pessoas vão perder esse preconceito a partir do momento que eles começarem a usar essas motos e vendo que são 92, 91, a gente não sabe ainda se vai cair um pouquinho. E, assim, a questão do Promoto 5 é muito severa. Infelizmente, alguns produtos estão tendo que se adequar por conta dessa legislação. Bom, é claro, como você falou, todo produto, eu acho que o mercado brasileiro é muito exigente, o consumidor brasileiro é muito exigente. E isso favorece as marcas. Como você falou, muitos produtos, eu acho que o consumidor tem que testar antes de ter a primeira avaliação. Isso é um trabalho muito forte que a gente desenvolve na rede, que é de forçar o test ride e a gente quer que o cliente faça isso. Eu acho que, em primeiro lugar, antes de ter uma crítica com relação a se tem muito cavalo ou se tem falta de cavalo, eu acho que tem que ter experimentação. A experimentação é o primeiro ponto, porque muitas vezes para você pode não servir, mas tem um cliente que sirva. Então, eu acho que é importante se servir, entender a proposta do produto, eu acho que vale a pena. Agora, vamos falar do lançamento de vocês. Teve uma coisa que, ano passado, vocês praticamente não anunciaram nada no evento, mas vocês mandaram bem pra caramba com a surpresa da Saara 300. Mas foi uma bomba mesmo, uma surpresa, ninguém esperava. Vocês conseguiram manter um sigilo aí. Claro, alguns sabiam, mas a gente não sabia quando. Fizeram uma baita de uma campanha lá do Revival dos anos 90, que até o Picolé de Chuchu imitou também. O Picolé de Chuchu não tem jeito, cara. Eles sempre o Robin de cuequinha. Não adianta. Mas enfim, ninguém tá vendo você dar risada. Mas é o seguinte, gente. E aí, o que será dessa moto? Vou fazer uma pergunta. Claro, nome icônico. Vocês estão fazendo muitos Revivals. Saara 300, Tornado 300, Hornet 750. Não foi lançado ainda, tá, gente? Transalp 750. Também não foi lançado ainda, gente. Sempre nomes icônicos, nomes importantes pro Brasil. Essa é a ideia? A ideia, ela acaba surgindo com o próprio projeto da Tornado, o projeto da Saara. Muitas pessoas, né? O público muitas vezes acha que são coisas que são rápidas. Mas são projetos, muitas vezes, de 3, 4 anos e que só desencadeiam no mercado agora. Eu acho que nós somos muito felizes em resgatar o nome Saara e em resgatar o nome Tornado. É claro, né? A gente tem que deixar muito claro pro mercado que não significa que pode surgir uma nova Falcon, que pode surgir uma nova Varadeiro. Muito pelo contrário, né? Mas são produtos que foram lançados, trazem uma proposta inédita. E o que é mais legal, quando você olha a Tornado, em julho, quando a gente vai passar toda a estratégia e definição, quando você coloca a Tornado perto da Saara, você percebe que são propostas que se complementam. Então, eu acho que o cliente vai ganhar muito. Muitas vezes, na Saara, numa proposta um pouco mais off, perdão, um pouco mais on, o lado do off, já a Tornado, ela já vai entregar uma proposta muito mais off. Posso complementar o que você disse? Essa área, ela vem com a proposta seguindo a ideia, quando vocês descontinuaram duas motos, a Falcon e a Tornado, com uma proposta múltipla. Exatamente. Eu tô complementando o que você falou, Guilherme. Exatamente. Múltipla, né? Uma proposta múltipla de uma moto que usa urbano, uma moto de uso pra um terreno acidentado, eu não vou dizer off-road, né? Mas seria uma moto de ir até rodovia. Pode falar como misto, até. Misto. E aí, por isso que tirou lá atrás a Falcon, muita gente ficou perda vida. Sim. Mas, na minha opinião, a XRE lá na época faz muito sentido. A Saara faz sentido também. Você sabe que é o fundo dos defensores. Eu gostei da ideia da Saara. Sim, sim, sim. Gostei muito do projeto. Eu entendi o projeto de acordo com as questões de custo operacional. Eu entendi tudo. Perfeito. Mas eu vou fazer, seguindo esse gancho que eu tô falando de custo operacional, o custo de produção, obviamente, se você puder responder. Porque tem coisas que eu entendo que você vai usar o Media Training... Com certeza. Pra sair pela... E existe o momento, às vezes, o momento certo de... Exato. Pra falar. Perfeito. Mas o meu público entende isso. Vocês colocaram a Tornado... É uma pergunta bem... Bem... Vou te apertar aqui. Vocês colocaram a Tornado pra colocar uma moto de meio termo entre uma CB300 e uma Saara 300 pra poder manter o valor agregado de uma Saara e colocando ela como uma moto de meio valor, meio termo, pra aquela pessoa que não tem uma condição de pegar uma Saara, não quer pegar uma CB300 porque, obviamente, tem uma moto de maior custo de suspensão. E ela faz todo sentido também pra pessoas que moram na roça, no interior, num lugar que não tem asfalto. Isso é óbvio. Mas faz sentido isso que eu disse? Faz bastante sentido. O que é legal mostrar na Tornado... Eu ainda não consigo passar muito detalhe que isso a gente vai passar em julho. Mas vai ser interessante olhar pro lineup on-off da Honda. Se você pega a BROS, começando na linha 160, você vai pra 190 XRE. Logo em seguida, a gente já vem a Saara numa proposta mais on e agora a Tornado numa proposta off. A ideia é o cliente encontrar todas as possibilidades nesse caminho on-off da Honda, seja cilindrado. Cara, isso é muito legal. Fazer esse escalonamento perfeito com base na proposta, ele vai ter um perfil de moto adequado pra necessidade dele. E aí, galera, vocês aí que sabem que eu sou crítico de precificação da Honda, a gente não tá falando disso aqui. A gente tá falando de produto. Eu não tô falando de preço e outras questões de mercado vinculado a preço, valor. Eu estou falando de produto. A gente tá aqui falando do produto. E, realmente, quer ver o que muita gente disse? Acabou falando, né? Cara, claro, dependendo do preço que vocês lançarem, acabou pra Landa, velho. É, deixando bem claro pro cliente, eu acredito que seu público saiba disso, mas faz parte do folclore e da cultura do motociclista. Quando a Honda lança um produto, né, de maneira nenhuma é com base numa resposta ou concorrente. A proposta da Tornado é agregar aos segmentos. A gente vai trabalhar pra fortalecer a nossa linha on-off e a ideia é ter uma possibilidade de um modelo que, com certeza, a resposta seja atacar um pouco a concorrência. E, quem sabe, fortalecendo o nosso line-up on-off, eu acho que, como consequência, a gente vai acabar desestabilizando um pouco os nossos concorrentes. Guigo, vem produtos bem interessantes, inclusive. Sim. É, mas enfim, vem pra cá, Guigo, vamos fechar aqui esse bate-papo. Marcello Saboneto, Guigo Neto. O que é isso? Guigo, vem pra cá, vamos fechar aqui, ó. Seguinte, Guigo, o que você tem a dizer pro meu público referente à Honda? Que mensagem que você quer passar pro meu público? Fala o que você quiser. Na verdade, aqui, eu queria só aproveitar e falar, quem estiver aqui do seu público e vier ao Festival Interlapes, que vem reconhecer a nossa tornado, que eu tenho certeza que não vão se arrepender, assim como o Chicão não se arrependeu, espero. Não, não, não. Então tá tudo certo. Gostei. A Honda. Eu vou falar uma coisa, eu não resisto. Eu achei a frente horrorosa. Mentira. Eu achei, velho. Não pode ser. Eu achei feia a frente. Eu acho a frente da moto feia. Parece um pedido longo. Não, a frente, eu só achei a frente feia. Mas enfim, tá bom. Eu gostei da moto, gostei da proposta, eu preciso dizer isso. Ótimo. Guigo, você é meu amigo, Guigo. Eu preciso falar a verdade. Posso fazer uma pausa? Faz. Olha quem chegou aqui. Ah, não, não, não. Cara, fala um oi aqui pro meu público, meu amor. Tudo beleza? Legal. Seu presente. Eu sou Alfredo Guedes. Alfredo. Cara, você tá onde na Honda agora? Agora tô treinando. Capacitação, treinamento. Capacitação da rede de profissionais. Cara, que legal. Deixa eu te dar um abraço, velho. Eu sou o Fredão. Legal. Tudo bem. Tô aqui tirando sarro com o teu amigo. Tirando sarro com ele. Gente, esse cara é brabo, viu? É brabo. Mas o coração dele, ó, esse coraçãozão. Brabo demais. Alfredão, você tá bem, né? Bem, graças a Deus. Só aproveitando aqui, Guigo. Segura aí. Alfredão. Me diz aí, o que você tem pra falar pra galera sobre o seu trabalho? Bom, eu já tô na Honda há 25 anos. Eu comecei na área de treinamento. É um trabalho muito parecido. Desde o começo até quando eu trabalhei com imprensa. Fazer apresentação dos modelos, dos lançamentos, dos jornalistas, dos influenciadores. E agora eu voltei, mas com esse mesmo trabalho, só que pra rede de concessionários. Então, a galera que vende as motos aí no Brasil todo, agora a gente faz os treinamentos pra eles. E o próximo treinamento tá ali, ó. Pra nossa nova tornada, né? Cara, é muita tiração de odos. Diga aí, velho. Tiração de odos, caboclo, eu gosto, aqui comigo. Fredão, obrigado, velho. Valeu pela sua maravilha. Satisfação, revela. Legal. Parabéns pelo trabalho, hein? Obrigado. Toda a sua fase é para a corrente. Muito obrigado. Valeu. Digo, cara, aí você me ferra, né? Traz o Fredão pra cá. Fredão, vem pra cá. Na verdade, aproveitei. O Fredão passando. A gente falou da capacitação da rede. Aí você mata meu coração, velho. Eu falei, não podia parar. Os caras que eu mais gosto da Honda. Vou passar aqui e aproveitar esse momento. Os caras que eu mais gosto da Honda aqui comigo. Bom, Guigo, seguinte. Até me perdi aqui, velho, o que eu tava falando. Mas vai lá. Não, você tinha pedido uma mensagem final pro seu público. Primeiro, eu quero continuar dizendo que eu achei a frente feia. Gente, eu achei só a frente feia. Tá tudo certo. O fundo dela é bonito. Tá aqui, ó. A moto é linda, gente. Tá aí, ó. Eu só achei a frente feia. Ainda tem aquele varal de roupa ali em cima aqui, ó. Ainda tem o varal de roupa. Mas tá tudo certo, gente. Tá tudo certo. Ó. Manda uma mensagem pro meu público. A galera gosta de você. A galera gosta do Alfredão. A galera do meu público. O meu público gosta dessa parada que a gente tem. Com certeza. Não tem chateação. Não tem briga, gente. Não, não. Muito pelo contrário. É, eu sou muito bem tratado aqui. Vocês viram que o Guigo sempre responde as minhas mensagens, as minhas dúvidas. Manda uma mensagem pro seu acabado, vai. Não, só, pessoal, não existe guerra. Muito pelo contrário, né? Desde o primeiro momento que a gente abriu o canal de comunicação com o Chico, o que eu passei pra ele foi, Chico, a gente quer ser um facilitador da Honda com você. Se você tiver dúvida, se você tiver demanda, se você quiser testar um produto, a gente tá à total disposição. Então, o que a gente não quer é deixar você sem informação da Honda. Muito pelo contrário. O Chico tem total liberdade pra gostar de um produto da Honda, não gostar, criticar. A gente vai sempre respeitar a opinião dele. O que eu sempre falei pra ele, o que a gente vai conversar com ele é, se tiver alguma informação que for errada, a gente ajusta. A gente nunca vai brigar. Muito pelo contrário. Porque o que ele gosta é a motocicleta, e a gente gosta de motocicleta, e a gente representa uma marca. Mas o que nos une é a paixão pela motocicleta. E o que eu acho mais legal da Honda é que a Honda, ela tanca. Ela vai. A Honda, ela vai pro play e ela sabe brincar no play. É isso aí. Beijo, Grigo. Obrigado. Obrigado, Chico. Você dá um beijo nele. Obrigado, galera, hein. Valeu, gente. Tamo junto. Beijão. Fomentor. 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 Organiza só se pulverar, fufu fumentor Organiza só se pulverar, fufu fumentor Fufu fumentor, é que é fufu fumentor Fufu fumentor Fufu fumentor Fufu fumentor